Segundo os comerciantes, o Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, só perde por Natal. Com isso, o setor está otimista neste ano e prevê um aumento nas vendas. Fomos às ruas para ver como está o clima. O comércio se mostra confiante. Nas vitrines, tudo para chamar atenção neste Dia das Mães para quem passa pelo centro de Curitiba. A esposa, sim, merece bastante. E grande, por exemplo, que a mulher tem jornada dupla lá em casa. A pesquisa de intenção de compra para o Dia das Mães, feita pelo Instituto Datacenso para a Associação Comercial do Paraná, mostra que os comerciantes estão otimistas. 50% deles acreditam que venderão mais neste ano do que em 2018. Há uma confiança muito maior, tanto do comprador, também como do investidor. O lojista hoje está mais esperançoso com as suas vendas, que nos anos anteriores nós tivemos queda. Então, isso já está demonstrando uma melhoria na economia. Então, nós teremos este ano um crescimento das vendas de cerca de 4%. É bastante substancial. Já entre os consumidores, a estimativa é de gastar o mesmo do que no ano passado para 58% dos pesquisados. O gasto médio estimado para o Dia das Mães deste ano é de R$ 129. A estimativa é de que haja um crescimento real nas vendas para o Dia das Mães deste ano de aproximadamente 2%. A Associação Comercial do Paraná lança uma promoção em dose dupla para o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. A campanha Dois Amores, um só coração, a exemplo da campanha Super Natal premiado, vai sortear uma grande quantidade de prêmios para os clientes que fizerem compras até o dia 12 de junho, nas lojas que participarem da promoção. O nosso pequeno comerciante, comerciante de bairro, região metropolitana, ele não tinha condições de concorrer com as grandes redes de supermercado ou shoppings. Então, nós motivamos, o cliente chega, faz uma compra de até R$ 50 e ganha um cupom. Com esse cupom, ele vai concorrer. O ano passado, nós tivemos quase 2,5 milhões de cupons. Para esse ano, nós esperamos superar. E um aviso para você, você deve ter notado que durante o nosso intervalo, estão rodando aí alguns recados para as mães. Eles foram gravados neste final de semana na Daju, ali do Água Verde. Hoje à tarde, a equipe da Band estará na Cefa Cosméticos Perfumaria, que fica na Rua 15 de Novembro, quase na esquina com a mão do Sr. Celso. Então, se você quiser mandar um recado para a sua mãe e passar aqui no break do Band Cidade, é só correr agora à tarde, até às 6 horas da tarde, na Cefa da Rua 15. Amanhã, nós estaremos no Hospital Ipo, que fica no bairro Portão, referência em otorrinolaringologia. E temos, então, nesta terça na Cefa, na quarta no Ipo. E na quinta-feira, estaremos no Shopping Jardim das Américas, em frente à loja Elas Cosméticos também, Elas Cosméticos. Então, se você quer mandar esse recado para a sua mãe, vá até lá e não perca essa oportunidade. Vai passar aqui no intervalo da Band. E aí E aí E aí Obrigado.